Oi gente, hoje vamos contar uma história. O título da história chama O Ovo e o Galo Era uma vez um ovo E dele nasceu um pintinho O pintinho começou a correr no galinheiro, em volta da caça do calo O Galo, observando o galinheiro e vendo um pintinho, desceu do seu caçarão e foi conversar com ele E ele começou a falar Por que você é tão pequeno? Disse o Galo Porque eu sou um pinto Disse o pintinho Você é menina ou menino? Disse o Galo Eu sou menino Eu sou menino Disse o pintinho Você falta muito pra ser Você falta muito pra ser um pinto Galo Disse o Galo Como assim? Disse o pintinho Eu sou mais alto do que você Mas quando eu crescer Eu vou ser mais alto do que você E você pode estar velhinho ou morto Por causa do que eu faço inteiro Porque todo dia eu vim aqui pra pegar um ovo das galinhas Só que você matou muitas E só sobrou 2 E só sobrou 2 Então eu vim aqui pra pegar um outro Como é um apetite? Você me paga, disse o Galo Para que como? Um creme de milho? nem tem melho, um palito de couve, nem tem palito de couve, uma panela de arroz, nem tem uma panela de arroz, você me paga. Como assim? Eu já falei desde o princípio, sei lá. E o pintinho cresceu, cresceu e se tornou um galo. E se aproximou daquele galo que era jovem, quando era criança, e começou a rir que nem um criado. E aí o galo falou, você está rindo de quê? Por que você está velho? O pintinho disse, que já virou um galo. Você me paga. Lembra que você falou isso muitas vezes quando eu era criança? Eu lembro disso galo. Olha só o que fazia inteiro, que eu saio pra te buscar. Eu vou provar tudo. Ai não, eu não quero ferrar mandioca recheada com galo. E foi levando pra casa dele o vaso inteiro. E aí, houve um cocô de cocô que nem planta a cabeça dele. E começou a sair fumaça, pedaço de anemia, né, no mesmo instante. E aí... E aí, matou o galo e cozinhou. E aí, matou o galo e cozinhou. E aquele galinho lindo, filho, lindo. Só que teve um pintinho que ficou com um olho vermelho que me fecha de estourar. E acabou. E aí, matou o galo e cozinhou.